Fala rapaziada do Furadouros, beleza? Luiz Oliveira na voz, gravando mais um vídeo pra nós Hoje eu vou gravar num lugar muito legal Lá na USBT, fica na rodovia Anguera, entendeu? E aí eu vou lá e vou gravar pra vocês lá Vou arrumar um lugarzinho pra parar lá, porque é meio difícil E vou gravar lá Espero que vocês gostem da imagem, fica aí, acompanha E hoje eu não vou fazer uma introdução devido ao local ser difícil acesso pra parar, né? Consegui achar um lugar lá, vou subir o drone pra vocês de lá Hoje eu vou gravar de mini 2, espero que vocês gostem, beleza? Galera, toma água aqui, ó Inclusive Hum Essa aguinha aqui, ó, que legal Tem um biquinho, tá vendo, ó Que você levanta e ele não deixa cair a água Eu paguei em média Uns 80 reais Se vocês quiserem, não estão me patrocinando nem nada Mas se vocês quiserem gostar, eu vou deixar o link aqui na descrição Fechou? Tô aqui no carro, tô sozinho Vou subir o drone também do carro E é isso Espero que vocês gostem das imagens, hein? Curta aí e compartilha E é nóis Fui! Beleza, galera? Bora subir o drone aqui mais uma vez Hoje eu vou filmar na região do SBT Estou aqui na região de Osasco Precisamente aqui na Avenida Anhanguera E aqui tem a entrada do SBT Vamos dar uma chegada ali Na entrada ali, ó Fechou? Bom É... Tem um lado aqui, o lado esquerdo aqui Um galpãozão bem grandão de equiti Mas aí daqui a pouco eu volto aqui Tô aqui passando pela entrada do SBT Do lado direito tem um estacionamento dos funcionários Aí as pessoas que me visitar aqui Parece que pegam um ônibus que te deixa lá em cima No segundo galpão Onde que ficam os estúdios E eu vou dar uma passadinha lá agora com o drone Fechou? Então aqui do lado direito tem É... Quadra de futebol Quadra de tênis E por aí vai Bom, aqui o estacionamento Onde tem essa passarela lá em cima Quem já assistiu É... Programa aqui E já viu essa passarela Do lado externo do SBT Comenta aí no comentário Se você já viu essa passarela aí Fechou, galera? Bom, aqui ó Temos Algumas Vagas aqui, né Do lado do estúdio Do lado esquerdo E... Já consigo ver Algumas vagas aqui Como Raul Gil Ratinho Otávio Mesquita Patrícia Bravanel E por aí vai É... Do lado direito Da passarela ali Parece que tem Mais vaga também Como que eu vi No estacionamento aqui E... E aqui os notícias Para, né Pra poder Chegar lá no Mais De fácil acesso Aos estúdios aí Do Do SBT Beleza, galera? Bom É... Como eu disse aqui Do lado direito Tem mais vagas aqui Né? E aí Dá pra poder Você ter uma noção Mais ou menos De tamanho do espaço Do estacionamento Aqui Para os artistas Parece que aquelas Três vanas ali Deve ser do SBT, né? Ou de caravana Que vem pra cá Não sei Falando nisso Quem já assistiu O programa aqui No SBT Que veio de caravana Aqui Comenta aí No comentário Embaixo aí E... Informa como que foi A visita no SBT Quando... Quando... Hoje em dia Não assisti tanto TV Mas quando eu assistia Eu já dei muita risada Com o programa do SBT aí Bom Tem essas antenas aqui, ó E aqui Ficam umas vans Também do SBT Do lado direito Tem um Ele ponto Né? E... Aqui, ó Onde aquele carro Preto está passando agora Ele vem lá Daquele estacionamento Lá embaixo Pé da entrada Passa por aqui E fica Vem por perto Do estúdio aqui Tem uns ônibus aqui também Deve ser do SBT E é isso aí, ó Parece que aqui, ó Do lado direito Aqui em cima No canto Direito No canto superior Aqui do vídeo Parece que é uma cidade Cinematográfica Onde fazem gravação Aqui, ó Muito provável É... Enfim Ó, tem uns carros Estacionados também Deve ser carros do SBT Esse carrinho branco Aqui, ó Esse é da equipe Que trabalha aí, né? Do SBT Enfim Levando informação Jornalismo E por aí vai Esses dois prédios aqui, ó Um parece ser um restaurante Inclusive essa passarela aqui, ó Sai do Instituto Estúdios E vem pra cá Aqui deve ser o restaurante Da empresa Tanto do lado esquerdo Tanto do lado direito Muito provável, né? Então É... Por aí vai, né? Temos aqui o... O... O lugar aqui do... De uma área verde aqui Pro pessoal É... As quadras, como eu falei Um campo Quadro de basquete também Quadro de socialite E por aí vai Parece que tem um lugar Que tem até piscina ali Que eu vi ali atrás Enfim É... Galera Vou tentar chegar aqui E... Ver se dá Um zoom aqui Nos estacionamentos Aqui Pra poder ver o nome dos artistas Pra vocês Verem aí Não sei como que ia ser rotativo Se o artista sai da TV E vai Pra outra emissora E troca o nome Muito provável que sim, né? Se não É... Não tem por que deixar aí, né? Não ia que caber Tanta vaga de artista aí Porque a empresa SB Tem uma empresa grande E tem vários artistas, né? Então assim Dei um zoom aqui, ó Então aqui você pode ver Algum nome Alguns nomes aqui, né? E... Legal, né? Do lado... Esquerdo Né? E... Mas mesmo assim Da outra vez Já deu uma paleja Mesmo com... Um zoom Fechou? Bom Tirei o zoom aqui É... Outro dado interessante É que... Todo esse terreno aqui Tem 290 metros quadrados Legal, né? 290 metros quadrados É grande aqui, hein? No SBT Legal? Bom, deixa eu dar um zoom aqui, ó E aqui você pode ver, ó É... Enfim Silva Bravanel Sérgio Portioli Por aí vai Rebeca Bravanel E por aí vai indo, né? Bom Tem mais vaga pra lá Enfim E... É isso aí o que é SBT Interessante que essa área Começou a ser construída Em 1994 Em 1994 E depois passou tudo pra cá O SBT inteiro Em 1996 É... Já faz bastante tempo Que tá aqui o SBT1 Que é as antenas de transmissão, né? Muito provável que deve enviar aí Pro Brasil afora E... Eu desço lá E filmo outro galpão Pra vocês que devem guardar os produtos Da Jequiti E por aí vai Fechou? Ali em cima ali, ó O Pico do Jaraguá Pra quem quiser Se localizar Como vocês viram aí, ó Bem... Extenso E grande esse local aqui Né? E aí aqui, ó Embaixo A Avenida Rodovia Anhanguera E... E aqui eu vou parar aqui, ó E vou mostrar pra vocês O Jequiti aqui, ó Quem... Quem acha que compra produto Deve sair daqui, ó Os galpão aí, ó É grande, né? Pra guardar os... Os produtos deles Fechou? Bom É isso aí, galera, ó Que legal Olha o tamanho do galpão Gigante, hein? Aí é grande Galpãozão legal SBT, empresa grande Então... Já viu Bom Tô aqui Vou subir mais uma vez ali Dá mais um... Uma voltinha lá Pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí, ó Vindo por aqui por baixo Agora tem a visão Ah, tem um fio aqui, ó Deixa eu dar uma parada E subir aqui, ó Porque eu vi o fio aqui, ó Né? Das torres de alta tensão Fechou? Passei esse fio aqui Vou embora agora com o drone Olha que legal Pra vocês verem aí, ó Em torno da região aí Fechou, galera? Bom O... Furo a drones Gostou bastante de vir filmar nesse local aqui Espero que vocês tenham gostado aí também Curtindo E... Compartilha o vídeo aí Faz o canal crescer Né? E por aí vai Demorou, galera? Bom Aqui atrás daquele prédio ali Parece que é uma casa de gerador também De energia Tem um SS Silvio Santos aqui, ó Que legal Perto do restaurante aqui E... É isso aí Bom Pessoal Aqui é uma visão da caixa d'água Né? Subir até Ao topo da caixa d'água Pra vocês terem uma visão aí, ó Quem veio fazer manutenção Nessas antenas E sei lá Essa caixa d'água Enfim Pode ver uma visão aqui, ó Tem uma vista privilegiada De... Boa parte do SBT Mais da Anguera Mais do morro aí Que sobe lá pro Pico de Araguá Falando nisso Se você quiser Comenta aí Que eu venho Gravar aqui no Pico de Araguá Beleza? Espero que vocês Comente aí E aí eu subo lá pra gravar Demorou? Fechou, galera? Bom O vídeo vai ficando por aqui Vou descer aqui o drone Tô indo nessa Espero que vocês tenham curtido aí o... Conhecer o SBT aqui Por cima Muita gente assiste O... O local aqui A programação do SBT E não sabe como que é o local E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Tô aqui no meu carro Valeu Tchau 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 Tchau